A gente tem o péssimo hábito de achar que a nossa cliente não vai querer pagar por um serviço. Eu sei porque eu também passei por isso, tá? Eu também tive essa visão. Mas veja bem, se coloque você no lugar da sua cliente hoje. Eu vou pegar um exemplo de uma cliente que já usa alguma outra técnica, tipo o nó italiano. Vou só dar um exemplo aqui. Que aquela cliente tá passando por dor, por tração, tá passando horas pra fazer uma aplicação, e aquela cliente, ela quer melhoria. Ela quer sair daquilo. Ela quer tocar na cabeça e não sentir que tem nada ali. Porque ainda tem isso. Infelizmente, na nossa profissão, as pessoas ainda têm esse preconceito de tocar na cabeça e sentir que é mega. Não acontece com a impercept. Então, não achem que a sua cliente não vai investir em uma melhoria que ela sabe que ela quer, que ela precisa e que ela merece. O seu papel como profissional é saber fazer e oferecer. Automaticamente, a cliente certa vai chegar. Porque você vai aprender a divulgar o seu trabalho e vai mostrar o seu trabalho como uma solução. Porque é isso que ele é. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma troca de método que a gente fez. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra vocês entenderem do que eu tô falando. Da dor, da agonia que uma cliente sente. Essa cliente aqui, ela veio de nó italiano. Vê se vocês conseguem enxergar. Ela tinha nozinho até a franja. Era muito nó, muito peso, muita dor, aquela cabeça toda apertada, toda repuxada. Isso aqui é a realidade das pessoas que não conhecem a nossa técnica, tá? Na nossa técnica, como ela é aplicada em lugares pontuais, a cliente não precisa usar essa quantidade de cabelo. Tá? A gente trabalha com muito menos cabelo. E entrega um resultado muito perfeito. Eu usei nozinho lá quando eu comecei a usar a Mega Ré, que eu nem sabia o que era a Mega Ré. Usei por duas manutenções. Quase morro. Até febre eu tive. Tem profissionais que aplicam bem, tá? Eu não tô generalizando. Mas o normal de acontecer é porque a técnica repuxa demais, traciona demais e infelizmente tem profissionais que na hora da retirada da aplicação retiram sem o menor cuidado e é aí que o nosso cabelo cai. Quem tem a sorte de ter uma boa profissional levanta as mãos pro céu, mas isso não é o normal. Essa experiência não é o que a gente quer passar pra cliente. Mega Ré antigamente era isso, mas hoje não é mais. Aí vocês peguem esse resultado aqui que a cliente chegou, tá? Deixa eu tirar essa luz pra vocês enxergam melhor. Acho que não. Aí eu mudei o cabelo dela. E aqui é a impercept. Vocês conseguem ver? Ela tá aplicadinha bem aqui, ó. Esse aqui foi o resultado da troca do método. Ele é todo aplicado desenhando o cabelo da cliente espaçado. O cabelo da cliente fica respirando por dentro, tranquilo. Vou mostrar pra vocês o antes e depois da cliente. Conseguem ver? ninguém diz que é mega. Agora vocês imaginem o conforto que a cliente sente. só quem tá aqui que já usou e já sofreu sabe do que eu tô falando. A gente paga qualquer preço pra se libertar disso. Eu vou soltar agora aqui a aplicação feita bem em uma frentezinha pra vocês conseguirem ver, tá? Ó, vê se vocês conseguem ver aí. Deixa eu aumentar um pouco. a aplicação tá saindo de dentro da franja dela. Vocês estão vendo? Olha a naturalidade. É isso que a gente oferece. Aí você me pergunta será que a cliente vai pagar, Alina? Qual é a cliente que não quer isso? Qual é a cliente que não precisa disso? Já tá aplicado, Mila. Tá aí nessa demarcaçãozinha. Tá? Mexa. Olha ele aqui, como eu já mostrei pra vocês. É uma peliculazinha que a gente faz a aplicação. É lindo, né? Enquanto vocês vão ver aqui, deixa eu dar uma olhada nas perguntas que minha equipe tá me mandando. Ó, Jaqueline me perguntou assim, Alina, essa técnica é sua, criada por você? Como nós teríamos acesso fitas prontas? Você vai ensinar a fazer ou compraremos de você nessa técnica pra fazer a aplicação? Se eu tivesse aqui dizendo pra vocês que vocês iam ter que comprar o cabelo pronto de mim pra poder trabalhar, pra poder vender, eu estaria fazendo vocês serem minhas reféns. Você consegue entender? Se você não souber confeccionar, você não vai ganhar dinheiro. Então, você precisa saber confeccionar. tá? Você sendo minha aluna, você vai aprender a confeccionar, aplicar, aprender todo esse mundo. Rosângela tá aqui me perguntando se dá pra colocar em cabelo curto. Vou te mostrar. Vou te mostrar um cabelo recente, de um corte químico, porque ou coisa sofrida é corte químico, né, gente? só quem já passou sabe o que é. Olha esse cabelinho aqui. Essa cliente, gente, ela sofreu corte químico por causa das luzes. Aí, na foto, vocês vão conseguir ver onde tinha loiro arrebentou. Aqui na foto, vocês conseguem ver bem. Aí, a gente fez a nossa mágica em 30 minutinhos e essa aqui é ela agora. Olhem isso aqui. Agora, vocês imaginem a autoestima dessa mulher. Porque é isso que vocês têm que pensar. É isso que vocês têm que buscar. A gente está aqui para transformar vidas. A gente vai ganhar muito dinheiro? Vai. Mas a nossa missão é de resgate de autoestima, realização de sonhos. porque aqui ela estava completamente sem confiança, não saía nem de casa. e esse aqui é o antes e depois. Essa aqui é ela agora. Eu falo isso, gente, com muito orgulho, porque a minha missão sempre foi transformar. Sempre foi. Todo o crescimento profissional que eu tive foi porque eu trouxe melhoria para cliente, foi porque eu sempre busquei o melhor para cliente e como consequência o meu sucesso veio. Nunca foi só por dinheiro, nunca vai ser só o dinheiro.